E aí pessoal, como é que vocês estão? Vou fazer um videozinho aqui pra vocês a respeito de Data View no XJS e mostrar algumas das funcionalidades, tirar algumas dúvidas a respeito desse componente que é muito legal, mas é muito pouco explorado por quem trabalha com ele. Então vamos começar a fazer um video um pouco tranquilo aqui pra vocês e antes de qualquer coisa um recadinho do Daniel que ele está precisando passar pra vocês. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Bessence Consultoria, uma empresa especializada em transformação digital através do desenvolvimento de aplicações de alto desempenho. Atuamos desde o front-end até o back-end, integramos todos esses processos com CICD e se você precisa de uma empresa parceira que vai ser a solução dos seus problemas, pode procurar a Bessence que você vai ser super bem atendido. Pra isso, envie um e-mail pra contato arroba-bessence.com.br e agora pode continuar com o seu video. Obrigado! Bom, agora que acabou o recadinho dele, vamos começar aí o vídeo. Falando principalmente aqui dos exemplos que a CEN já dá pra gente no Kinchin Sync, a gente está aqui vendo um pouquinho só a respeito já do Data View, a respeito dos componentes básicos que a gente tem em cima dele. No caso aqui, a gente tem quatro exemplos. O exemplo básico, que é simplesmente uma lista ordenada, uma lista que está vindo de cima pra baixo com um scrollzinho. E tem o Multisort, que já vai ser um exemplo que eu vou dar daqui a pouco pra vocês da aplicação que eu montei. Horizontal, que também não tem nada demais. Cienta, pelo amor de Deus também, né? Cadê a imagem aqui, cara? Tá quebrado um negócio no seu exemplo? Pô, melhorar isso aí, né? Também um outro exemplo de Inline, que também é um negócio um pouco mais... que pode servir pras pessoas que vão usar isso aqui. Exemplos simples, exemplos que talvez não mostrem todo o poder que você pode ter usando esse Data View, exemplo básico aqui mesmo. Basicamente tudo é uma lista, o único diferencial é o Sorte. O Sorte é uma das coisas que podem ser mais legais pra você que tá tentando montar um... talvez um Grid, talvez uma lista de um jeito um pouco mais diferenciado. Você pode simplesmente fazer alguns filtros e coisas mais simples simplesmente colocando um botão e dando alguns exemplos em cima da própria Store os itens que já estão carregados ali dentro. Então, você que estiver olhando aí, pode olhar dentro dos detalhes e ver um pouco melhor como é que funciona o layout que eles estão usando a bar e tudo mais a respeito do Controller, pra você ver também as funções que eles estão utilizando aqui e principalmente a Data porque cada uma dessas funções que ele usa do Sorte aqui que é também uma das funções que você tem dentro da Store ele tá aplicando aqui um filtro crescente, um filtro decrescente a respeito disso tudo aqui. Mas agora vamos ir pra aplicação em si que lá vai ser um pouco mais legal o processo. Já tô com a aplicação aberta, já tô com as três abas aqui que eu criei a respeito de produtos, um chatzinho, um Grid que é a respeito de algumas das funções que a gente tem dentro do Data View onde pode dar talvez um corpo maior pra sua aplicação talvez até um pouco mais de leveza dependendo da máquina que você tá operando esse tipo de função. Como eu criei aqui, já tô dentro da tela de produtos eu fiz um negócio um pouco mais rápido aqui então também não dá pra você saber apenas olhando qual dos três é mas se você olhar um pouquinho dá pra você perceber que temos aqui os produtos produtos esses que tão sendo chamados diretamente por uma chamada na API então aqui dentro eu peguei uma API qualquer que eu encontrei dentro da internet que me retornava alguns produtos genéricos pra aqui dentro então eu faço um limite de 25 ele me retorna 25 produtos que tão aqui cada um tem eles tem várias informações aqui dentro mas eu escolhi com que ele me retornasse apenas alguns aqui dos principais que eu precisava então aqui ele dá questão do do brand tudo, não coloquei o brand dentro do exemplo mas eu coloquei a categoria coloquei uma descrição por cima ele me dá desconto me dá o preço a nota o estoque esse tipo algumas dessas coisas eu coloquei outras não apenas pra poder questão de demonstração então se eu quisesse por exemplo fazer um marketplace ou alguma loja online qualquer coisa assim poderia muito bem utilizar isso aqui porque data view é extremamente mais leve do que eu simplesmente pegar o componente e fazê-lo do zero repetindo ele várias e várias vezes também a gente pretende em algum momento no futuro lançar um vídeo a respeito de data view component especificamente no vídeo anterior que o Heraldo chegou a gravar pra empresa a respeito de uma aplicação usando o Open Movie Database ele inclusive em algum momento chegou a utilizar o data view component pra poder montar ali no momento então se você tiver até um pouco de curiosidade pode seguir no outro vídeo que vai ser muito bacana também você entender um pouco melhor sobre isso no caso aqui apenas alguns exemplos não tem nenhum botão especificamente aqui coisa que eu poderia facilmente fazer aqui também se eu quisesse com as funções básicas do data view coisa simples como um iPhone 9 aqui em cima produto que não existe mas tudo bem né um iPhone 9 aqui a questão do preço o preço já formatado também vindo da modal onde a gente está setando esses dados então se a gente segue aqui dentro da nossa do nosso explorer chegar dentro do model e dos produtos a das últimas opções que a gente tem aqui é no caso o preço formatado coisa que também pode ser usada pelo data view pra poder facilitar muito em sua vida que utilizando também essa função do XGS que é o último format você pode formatar diretamente em moeda moeda que você preferir mas não vamos entrar em detalhes sobre isso apenas uma curiosidade coisa que eu estou usando aqui pra poder mudar algumas coisas vamos seguir aqui na segunda aba a respeito de um chat de texto que também é uma das funções muito legais que a gente tem a respeito aqui do data view que pode também servir pra você economizar muito dentro do seu sistema aqui dentro do data view eu cheguei a criar uma API bem rápida aqui mesmo a respeito em cima de Flash API e Python coisa simples que a gente está usando só pra poder retornar alguns dados e poder também enviar pra poder demonstrar os dois tipos de cenário possível que a gente tem aqui ele já está retornando da API cada uma dessas mensagens coisa que eu já estou armazenando dentro da minha store e diretamente aqui o data view ele também já está pegando e renderizando cada uma das mensagens possíveis aqui fiz um jeito um pouco mais simples que eu fiz aqui então como se tivesse uma pessoa um Júlio falando comigo ele mandando umas mensagens eu respondendo pra ele agora uma parte crucial aqui embaixo é a parte de você poder enviar as mensagens sem muito problema aqui embaixo eu coloquei um text-area coisa com que você pode pegar mandar a sua mensagem deixa eu ver text-area aí simplesmente de você pegar e adicionar na store coisa que eu já estou fazendo dentro do controller aqui eu vou até mostrar pra vocês dentro do grid grid view controller grid view não perdão chat controller eu estou em cima desse botão do send botão enviar que fica no canto direito da tela estou setando algumas coisas de um jeito mais fixo aqui pra poder deixar um pouco mais simples e mais fácil pro processo todo rolar se fosse pra ser feito de uma maneira mais dinâmica ia ser um pouco mais complicado mas nada que iria estragar ou iria estragar o processo então chegando aqui eu estou pegando o conteúdo que está dentro da minha text-area setando eu como autor do texto uma coisa que também preciso mandar pra API mandando aqui o date junto e o receiver no caso é o que eu estou usando pra poder diferenciar quem enviou e quem recebeu a mensagem pra poder aplicar duas classes CSS diferentes aqui primeira coisa que eu estou fazendo é adicionar dentro da store coisa que ele já está pegando e o data view já está renderizando em cima um embaixo do outro a questão do texto e embaixo eu estou fazendo a chamada enviando os dados diretamente pra URL que direciona até a minha API o que na parte do sucesso é mais ou menos só um pouco de decoração vamos dizer assim que é apenas umas funçõezinhas pra ficar um pouco mais fácil de ser entendido aqui a respeito a respeito do chat a gente tem algumas das diferenciações que deixam ele de uma maneira muito mais interessante pra você que está fazendo esse tipo de processo se você revisar dentro da minha chamada da API onde temos algumas das coisas aqui dentro inclusive as chamadas que a gente está fazendo a primeira chamada que foi feita foi aquele get o primeiro get que a gente fez onde cada um deles retornou a mensagem aqui com aquelas mesmas informações que a gente envia a parte do autor a parte do conteúdo do date e do receiver esse receiver é basicamente o que você mais vai precisar pra poder fazer o componente funcionar de uma maneira mais orgânica nesse sentido caso isso aqui são todos os dados que eu coloquei outro dia porém cada uma dessas messages criadas aqui é uma chamada pra dentro da API onde ele salva os meus dados baseado nas informações que eu estou enviando pra lá eu estou pegando aqui enviando um message pra dentro dele e dentro da minha view eu tenho basicamente o componente essencial pro data view que é esse item tpl é basicamente isso que faz com que ele fique nesse processo de ficar repetindo o mesmo html em cima que você possa alterar e brincar em cima dele do jeito que você quiser do jeito que você bem querer no caso aqui uma das funções que é essencial pra esse meu código funcionar é esse tplif esse tplif é basicamente o que está escrito aí é um if em cima do que você está recebendo da store então eu pego tplif eu faço se o receiver for igual a m m de meu no caso mine e o r de recebido que seria o que a pessoa enviou pra mim cada um deles eu coloco basicamente a mesma classe só que no finalzinho eu troco apenas o mine e o received pra poder alterar essas coisas como a cor como a posição um pouco mais de margem pra poder dar uma diferenciada de ficar um pouco mais interessante visualmente também muito mais prático do que você criar um novo componente do zero do que também só vai tomar o seu tempo e no final vai acabar ficando mais pesado de qualquer jeito agora a gente vai pra terceira aba que é a respeito do grid da minha aplicação o grid que tá aqui não é necessariamente um grid do jeito vamos dizer assim mais convencional possível é um nome que eu deixei aqui utilizado porque eu tentei focar num design mais parecido com o grid mesmo mas no fundo no fundo mesmo é apenas um html não tem nem coluna não tem nada esses dados aqui eles estão sendo jogados diretamente na store que é do jeito um pouco mais rápido um pouco mais simples pra poder ser feito aqui eu joguei cada um desses dados peguei dados aleatórios de um gerador de json mesmo padrão pra poder ser colocado aqui tem alguns dados que também não dá pra identificar exatamente o que ele significa esse aqui você até entende porque é questão de preço questão de valor porém esse 22 e esse 40 eu sei que significa idade mas você que tá apenas olhando por aí não vai entender mas tem um bom motivo pra ele tá por aí bom e aqui a gente já vai aplicar a questão do sorte nessa pequena lista aqui com entre aspas grid que a gente tá trabalhando em cima disso eu criei esse botão aqui em cima a respeito do nome que é exatamente a propriedade onde a gente vai aplicar ele pra questão de teste mesmo depois até eu vou alterar pra vocês verem o efeito disso questão aqui cliquei no botão ele já aplica o sorte depois inclusive eu vou mostrar um pouco mais a fundo do código como é que isso funciona no momento que você clica ele já aplica o modo crescente onde ele começa a listar de cima pra baixo os nomes então começa com barrett depois com down depois ebony e assim por diante nome inglês também dá pra dificultar um pouco se você clica de novo ele já inverte a ordem do jeito que deveria acontecer agora tá na forma decrescente então watts com w começa como primeiro e por último lá a gente tem o nosso barrett ou seja a lista você pode brincar com ela a respeito também de qualquer propriedade que você tem dentro daqui dando uma olhadinha um pouquinho mais a fundo no código a gente tem essa função que é disparada diretamente no botão onde vocês viram escrito nome lá em cima bom dentro dessa função sorte aqui a gente tem dois argumentos o primeiro é o button.type que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho dentro do grid view e o segundo argumento que é a ordem a direction que a gente vai aplicar dentro desse sorter eu verifico se tem algum valor dentro de sorter se tiver vai ser esse o valor que eu vou aplicar se não por padrão a gente está usando aqui o crescente como primeira condição dentro dessa função a primeira coisa que a gente tem é esse if que é onde ele vai atribuir o valor do sorter a respeito se ele tiver ou não tiver ele já setado dentro então se ele não tiver o sorter acertado ele vai pegar e vai acertar o acrescente como se fosse vamos dizer assim a primeira variável que ele vai passar dentro dessa outra verificação que a gente faz aqui embaixo aqui embaixo ele verifica se ele está como crescente ou se ele está como decrescente e dependendo de qual ele setar ele vai setar o outro para ele poder ser usado depois dentro do próprio filtro então eu seto aqui como crescente e também seto o texto dentro daquele botão dentro daquele texto que fica do lado do botão para poder demonstrar um pouco melhor respeito disso a gente começa a poder brincar de algumas formas dentro desse botão você tem ele dentro aqui do tipo o tbar e dentro do tipo dele aqui eu posso setar a propriedade específica que eu quero aplicar o valor colocado então eu setei primeiro como name aqui vou setar agora como balance e o tipo dele também balance porque no caso é o nome da propriedade que eu estou retornando como valor monetário dessa tal pessoa setei aqui com o text balance e o type balance vou reiniciar a aplicação aqui para ele poder aplicar direito colocou o balance aqui vou setar agora sim da forma crescente a questão do dinheiro até um pouco mais fácil de visualizar isso aqui começa com um cara que já tem na conta 1182 o último lá de baixo é o que tem o maior valor entre todas as contas aqui que é 3457 da mesma forma clicando ao contrário ele já consegue inverter para você de uma forma rápida baseada nisso mesma coisa o outro teste rápido que dá para a gente poder fazer aqui é a respeito do age isso aqui no caso esse 40 36 27 a respeito da idade da pessoa coisa que eu não coloquei visualmente mas é uma informação que vocês precisam ter para poder entender também estou colocando o texto como idade e o tipo age vocês também podem brincar de diversas formas utilizando esse componente vizinho e o sorte aqui dentro então se você precisar fazer qualquer tipo de lista precisar fazer qualquer tipo de filtro aqui dentro só que você precisa de algo mais rápido algo um pouco mais dinâmico para o que você precisa sorte é uma ótima escolha que você pode ter dentro do seu projeto basicamente terminei de explicar algumas das coisas que vocês precisavam saber sobre o dataview ainda tem muita coisa que você pode fazer aqui dentro coisa que você pode explorar que você pode usar é um componente que não é tão explorado aqui em cima do FGS mas é algo muito bacana eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a produtividade do seu projeto dá uma moral aí dá um likezinho aqui embaixo do vídeo se você for inscrito muito obrigado pela sua presença se você ainda não for se inscreve aqui embaixo que vai ajudar muito a gente muito obrigado boa tarde para vocês tira o botar dá para tirar o botar putz tem um finalzinho né não esse vai ser o final do vídeo ficou legal vou deixar o botar vai para vocês o que é isso? Está isso aí? vamos wasporto um duas três um dois três 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 dois uno